e já em galerinha tudo bom com vocês aqui speed bora para mais vídeo beleza o esse é cachimbo ela papi 5 pessoas na live seja muito bem-vindo todo mundo galera davi alves galera seja muito bem-vindo vai deixando o like essas 17 pessoas que eu vou jogar com todo mundo vou dar beijão em todo mundo muito obrigado embora embora jogamos embora jogar galera cria um clã aí para quem quiser beleza aí ó se inscreve no canal ativa o sininho deixa o like 25 pessoas na live então vai deixando lá aqui essas 24 pessoas por favor galera bora 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 e como você viu e aí sem nome um famoso word como você tá brou red boinha só na maciota oi isa tudo bem seja muito bem vinda agora bora deixar o like zão aí viu ôi que 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 é isso rapá volta pra cima mãe do naftale galera gta é uma coisa complicada viu se eu começo a baixar gta buga meu pub E a galerinha que tá aí vai deixando o like, beleza? Pô, peça o like e ninguém deixa Vai tomar no nariz Mas amo vocês mesmo assim, tá galera? Vamos ver o que esse cara vai falar aqui Vai deixando o like, galera E aí, mano, JN Games, valeu, mano E aí, Nathan? E aí, Leo, tudo bem com você, mano? Depois eu mando mensagem no Insta pra você, cara Tô precisando desabafar mesmo, mano Deixa eu virar pra cima aqui, né? Que ninguém pode ver, ó Fire, e aí, mano? Tudo bom? Seja muito bem-vindo Galerinha aí Ô, Leo, vai ter mais live hoje? Leozinho, Leozinho Galera, se travar, cês tão ligado que eu paro, né? Se começar com aquele slag ferrado Ferrado Cagado, né? Que eu caí dentro da casa direto Falido Ih, caraca Esse cara é foda, mano Vai começar a criar 20 contas pra dar dislike Galera, que tiver DM aí Só silencia, beleza? E aí, galera? Seja muito bem-vindo a todo mundo Muito obrigado pelo apoio JN E aí X-E-N-I-T Nossa, que nome estranho, cara Pô, eu tentei ler esse nome Mas eu não entendo nada Tão mandando, né? Tardinho dele Tá certo Oxe, esse cara odeia todo mundo Coeca, é tudo bom? Seja muito bem-vindo, Caim E aí, Bruno? Tudo bom? Seja muito bem-vindo Eu tinha discord, galera Mas eu apaguei Eu tive que apagar, né? Vai sim, HK Tu já tá aí faz tempo, né? Uma hora tu vai ganhar É tudo a mesma conta Galera, brota like aí, beleza? É tudo a mesma pessoa, galera Relaxa Ele vai criar umas 20 contas É as 20 contas que ele dá like nos vídeos dele Cara, o que eu acho de hater? Eu não acho nada Tipo Apenas uma pessoa infeliz, entendeu? Eu não tenho o que falar de hater, não Apesar Eu não devo nada pra eles 30 likes Muito obrigado, galera Muito obrigado De verdade mesmo Ele tinha Ô, miséria É tudo nos vídeos dele Que vai esses likes aí E aí, Murilo Cabral Tudo bom? Pior lugar pra cair Pior lugar pra cair Comic Games A próxima Free Fire Jogo de Gay E aí, mano Tudo bom? Não Free Fire Não é jogo de gay, não É assim que eu quero Cheio de view Zoeira, galera Cara, pior que tá suave Tá suave Deslike no canal do Speedflog Isso Vai dando deslike Isso aí Vai ajudando a divulgar o canal Isso aí Mano, tá rodando fininho, velho Mano, eu vou ver se tem bala Vai Já morreram alguém aqui Vê, eu não entendo como o cara cria tanta conta pra dar deslike Meu Deus Não é não Ninguém é Jorge Tudo bom? O Akatsuki, eu acho que ele não é criança suficiente assim, cara É o Moto G5 Plus Já lutearam tudo aqui Motor G5 Plus, galera Fino do fino Oh Não é não, galera Eu acho que não é não Naftali, não Eu acho que o Akatsuki não é tão doente assim, né Família Speed, isso aí Eu acho que o Naftali nunca ia mandar Eu jogar Roblox Eu acho Mano, eu tinha nega aqui, não tinha? É, mano As mina pira na minha voz, já Já, já Percebi isso, já Ô, Johnny E aí, Johnny Tudo bom? Cara, tinha vagabundo aqui, mano E agora cadê o cara? Olha só, cara O bicho é brabo A verdade é Não é esses haters É esse haters, né Eu tenho grupo no Whatsapp, sim Copia, copia aí Tudo bom? Caraca, mano Eu não achei ninguém, velho Ah, parece que vai relaxar Suquinho de laranja E aí Vamos lá. Ih, rapaz. Não, eu quero uma kill, velho. Quero uma kill. Eu quero uma kill, velho. Galera, fica assustada com esse hater aí. Galera, fica assustada com esse hater aí. Galera, fica assustada com esse hater aí. O que é isso, mano? Galera, fica suave Eu não ligo É, o YouTube Perfere pub, né? Na tampa pro gamer não, cara Quem pede aí que eu não dou mesmo É, o que é isso? ai rapaz nossa velha gelé agora pensei que ia morrer na moral suave mano suave relaxa pode ver as vezes você não pode errar o tiro né mano mas foi de longe em e aí chega ele foi mano e essas contas roubada aí vai devolver não aí sim a interclasse da hora o manuel oliveira seja muito bem-vindo galera relaxa aí eles são mais viu mano então tem que ficar suave kevin silvi aí mano quanto tempo hein velho cara com uma 4x não me matou não tem que ser muito noob na moral e xena de que ter viadinho e aí e aí cadê a galerinha do ban e josé e josé tudo bom e mano coiote holis ou knives cara eu parei de jogar os dois faz muito tempo mano mas eu preferi o holis eu vou gostar mais do holis falando ato moto de 5 kevin silva e aí e aí e aí e aí e aí eu torço para o corinth Não vem que tem negócio de segue o líder não Que eu já tô puto já, hein Aí sim, mano Que negócio é top É tudo quanto a sua, mano É sim, hein, pô Tá ajudando o canal do mesmo jeito Valeu, Vi Galera, se inscreve no canal Ativa o sininho e deixa o like, beleza Demorou DavidGamerBRDroid aí Chapecó, rapaz Chapecó é da hora Tio Chan, e aí Tio San Chan, San, tudo bom? Seja muito bem-vindo, bro E aí, Jonathan, tudo bom? Os caras dando deslike E aí, cara Tem que ter muita paciência Lembro sim, Playgame Tem que ficar 30 minutos vivo Não, na verdade é um trouxa só, né Porque é a mesma pessoa Mano Coiote, e aí Pô, galera Quem puder Escreve o canal do Mano lá, viu Muito obrigado Relaxa, relaxa Criança Deixa, quem acha É a mesma pessoa, galera Pode ver que é a imagem de Minecraft Vamos que vamos Galera, as minhas redes sociais São tudo pra trabalho, tá Então Eu não passo aqui Eu tô de boa, mano Ficar puto com o Heiter É nem a pau, mano Se tá curto pra me preocupar Eu vou preocupar com o Heiter Agora Capaz Jamais, né Eu vou ficar puto com isso aí Ele é Henrique, mano Seja muito bem-vindo, viu Deixa eu tirar a capinha Isso aqui dá Colocar o celular Na mão de criancinha, mano Só risadinha Zenfone Roll Zenfone Go Mano, eu não conheço o celular Mas se ele tiver 2GB de RAM Né Dragon 640 Eu acho que eu conheci Pega assim Pô, pra mim tanto faz Luan Diniz Diniz Seja muito bem-vindo, Luan E... Os Minecraft David falou, mano Muito bem-vindo, viu 5K 5K Quem sabe, cara Filho do Speed, hein 26, né Será que eu mato com um tiro, velho? Amai, né Fri-fari, amaiá Vocês tem raiva do cara Que eu nem ligo o cara Opa Caraca Véi Aí galera Vocês dá atenção pro carinha desse ainda Galera Vocês não entenderam que é a mesma pessoa ainda É um gordo, tá ligado? Aqueles gordinhos crotos, tá ligado? Vou pegar aqueles ladrãozinhos de conta Então Pode ver que cada hora tem um nome diferente Isso aí, player Isso aí, mano Desiste não, pô Qual é esse jogo? PUBG Mobile É um naftal Eu tô zoando, cara Deixa, deixa Não dá nada não Não dá nada não Speed mito Não, não, não Submito não Nossa Que cara lixo Na moral Free Fire, mano Free Fire é só amanhã Galera Se inscreve no canal Ativa o sininho E deixa o like Beleza Como assim a marca do meu canal? Não entendi Biasão PC Galera Se inscreve no canal Ativa o sininho E deixa o like Beleza? Falou Micaela Em cara da costa Ai, galera Não tô nem aí, tá? Sobre isso Caraca, véi Não tô nem aí Não tô nem aí E aí, Thiago Tudo bom? Não tô nem aí Não tô nem aí Não tô nem aí Não tô nem aí Inveja, po Inveja, po... Inveja não é... Inveja não é... Come no curo Inveja não é... Inveja não é... O que tá... Inveja não é... Inveja não é... Inveja não é... é speed na área está tirando o pau no cu dos reis e já era e aí tudo bem galera se inscreve no canal ativa o sininho deixa o like beleza você está ligando mano para de contar os deslikes só só dar banho já era julio cc mano e aí tudo bom quanto mais vocês ficam falando tem um monte de deslikes cara mais eles vão querer ficar enchendo seu saco então deixe o chorão aí já era deixa ele cansar de cantar aí que se está ligado que criança não tem nada fazer né falou jonathus galera pera aí deixa eu banir mano para o cara nunca mais comentar no canal tá ligado silenciar usuário silenciar usuário silenciar usuário não tenho sorte vai sair por causa de hater meu deus vamos em primeira pessoa agora net da padaria meu deus esse aí é padeiro gosta de queimar rosca não peraí galera não bane não bane não bane deixou ocultar as áreas neste canal libra e aí e aí é meio louco das idéias louco da padaria caçador de canais lixo a gente pode banir pode banir agora eu consigo consigo eu consigo mas você pode banir aí porque eu não vou conseguir banir agora porque eu vou estar em live daniel valeu bora rafael ferreira boa velho eu amo esse jeito é na moral mano só só dando minhas viu aí vou lá para o hospital olá olha 4888 galera se inscreve no canal ativa o sininho e deixa o like beleza mano o cara acabou com o canal seriamente na moral ele acabou com o canal o povo sumiu mano o povo sumiu mano o povo sumiu de raiva motorola moto g5 plus daniel santos acontece velho o mais 1 o mais as que a e e e e e e Ô louco, já caí dentro do hospital Herbert Games, seja muito bem-vindo Ah tá, é o mesmo cara, porque eu já vi essa conta aí Meu Deus, meu Deus, eu falo o que pra um cara desse? Se mata, morre Não deu, mano Eu não vi esse filha da puta Pera aí galera, eu vou outro Juro pra vocês que eu não vi Éder Maciel, mano, adiciona aí, daqui a pouco a gente joga Quando eu parar a live Ah, não deu, véi O cara tava de AK, mano E eu tava com aquela arma pai ali Eu percebi uma coisa, o cara tá dando dislike, mas ele tá se inscrevendo no canal Oi Larry Nem compra a K10 não, mano Clica, é bom Nossa, véi, cê tem doença, cara Morre, diabo E aí, Ghost O cara criou 40 contas pra dar dislike, véi Ai, véi Ai, véi, kanok play, mano É nóis Tô com sono Eu tô sem watch, Ghost O cara criou 40 contas Eu não acredito, véi Na moral, véi Esse cara merece respeito Me deu 40 views Facinho Outro de uma pessoa só, mano Isso é louco Valeu, valeu Quem gostou do clã, é só entrar lá, galera Mano, o cara não vai desistir, não De passar os dislike, mano Ô, louco, Daniel Aí é foda Mandando no Moto G1 É difícil Nossa, minha primeira partida aqui Já tinha ganhado, véi Micaela, encar Isso aí, mano Valeu Fala muito obrigado pro seu amigo lá, viu Ô, louco, agora Ghost Ó, os tiros bobos Ó, os tiros bobos A primeira partida que eu joguei Eu ganhei, mano Na cagada O cara tentou me matar na bomba O lazarento Ah, galera Eu desistalo E instalo de novo E assim vai, mano Toda hora Daniel Mano Você quer com o meu celular Explode, mano Você ficar jogando tudo Aí fode, né, galera Não dá Bora lá, hein A gente joga Opa Opa, 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 opa 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 Vamos lá. O louco, fiquei super focado aqui, foi mal galera, foi mal, foi mal. Super focado. Nem consegui ver. Ah, não acredito, o cara não bota desse jeito, com 4x, mano. Ah, vai tomar no meio do cu, na moral, o cara tem que ser muito ruim. Oi, tudo bem, galeguinha? Oi, Lari. Onde que eu matei o viadinho? Nem sei, velho. Eu vou sumir com a mãe deles, aí eles somem. Eu tô nem aí pra reter não, cara. Se eu tivesse aí pra reter, eu não tinha canal, já falei. E já era. Foi mal galera, pelos palavreados. É, eu vou fazer sua mãe chupar um. E também não vai voltar não. Vai morrer engasgada. É zoeira, é zoeira, é zoeira. Fica tranquilo. Leva pro coração não, você tá ligado. Tenta Eu não Vai vir toda babada Sem dente lá Ai, velho Na moral Amo, hater Eu amo É Ai, ai, ai Com certeza que você é flamenguista E aí, tira de free fire, tudo bom? Pô, se eu tenho pai ou mãe Não é problema de ninguém, tá ligado? É coisa minha e já era, filho Ih, rapaz Já sabia que era esse cara, hein Ô, louco, tá travando Ah, foi mal Mas só apareceu o flamenguista Lixo aqui hoje, na moral Tá, tá Tá esquentando também Falei foi mal, mano Não quis ofender ninguém, não Leozeiro, ele tem 40, mano Eita, eita, eita Cadê o vagabundo? Cadê o vagabundo? Não, caralho Na pistola, não Ele quer ultrapassar Ele quer ultrapassar os Os deslikes, não Opa Opa Ah, não tô nem aí Tá dando view, galera Já falei Vou ficar preocupado com isso aí, não Mal o celular começou a travar Nossa, mano Na moral, vou banir esses caras Pra sempre agora Meu celular tá travando Agora, do nada Ah, deixa a meta dele Tá dando Vai divulgar o canal De todo jeito Ai, miséria Travou Ah, galera Eu vou ficar por aqui mesmo, tá Eu tentei Fiz de tudo nessa live E, galera Muito obrigado, viu Amo vocês Fui